Essa operação durou aproximadamente quatro meses. O intuito foi apurar os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, homicídio, corrupção de menores e outros crimes. Um dos nossos alvos, o nosso principal alvo era um detento. Ele comandava o tráfico, bem como outros crimes, de dentro da unidade prisional, onde nós também realizamos uma busca. Ao total, foram cumpridos 25 mandados de prisão temporária, 19 mandados de busca e apreensão, foram efetuadas cinco prisões em flagrantes, também foram sequestrados bens móveis e imóveis desenvolvidos. O doutor, sempre uma operação acaba passando para a continuação de uma nova operação. Haverá desdobramentos desse caso? Porque é muita gente envolvida, muita história ainda a ser relatada? Com certeza, Silvia. As investigações ainda continuam no âmbito dessa operação que foi deflagrada hoje e ainda temos muitas outras ações para serem realizadas. Quando o senhor fala em bloqueios de bens, a gente teria uma estimativa para passar para o telespectador? A priori foram sequestrados dois bens imóveis, duas residências, foram sequestrados valores em diversas contas desenvolvidos e foi, por enquanto, foram esses bens que foram sequestrados. Além dos bens que foram apreendidos, né? Como drogas, armas, munições, diversos aparelhos celulares que eram usados pelos criminosos. Você sabe que a parte que eu mais gostei da operação, claro, com toda a eficiência, né? E parabéns, realmente, para todos os policiais envolvidos, para o senhor também, para todo mundo, foi do sequestro de bens. Porque isso, se a justiça tiver todas as provas contundentes, tudo que seja ali quando o inquérito é remitido ao judiciário, tem prova suficiente, geralmente, quando há condenação, a justiça entende que aquilo volta, né? Até mesmo para a sociedade, de uma forma geral. Porque, mesmo que volte para a polícia, a sociedade seria beneficiada ali de uma maneira, né? De uma terceira parte. Eu acho que é a única coisa, porque, infelizmente, ô doutor, é um absurdo a gente ainda entender e ter que aceitar que crimes são cometidos de dentro do presídio. Olha quantos milhões, né? Até bilhões não são gastos em todo o Brasil, todos os anos, para poder combater crimes cometidos de dentro do presídio. Com certeza, Silvio. Esse é um problema que nós enfrentamos, né? E que estava acontecendo aqui na cidade de São Simão, infelizmente. Mas, com a nossa investigação aí, nós conseguimos identificar os alvos, né? Inclusive, alguns já foram transferidos. E para poder dar um basta aí nessa prática, que, infelizmente, acontece. E, como você disse, além das penas aí, né? Que, se condenados, eles poderão pegar até mais de 60 anos de cadeia, é muito importante que a gente ataque, né? A parte financeira da estrutura criminosa, né?